. 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 Se não me engano no carro, mas acho que tem barco, se não me engano essa porra da cidade que tem barco. Calma, ela é um morango aqui no meu cachorro. É o repertório inteiro hoje, Thiago. Uhum, olha que desgraça. Meu filho, vai pra frente, porra. Não, não vai não, chega uma hora que trava. Caralho. Olha lá, o arregaçado ainda me dá dano, vai tomar no cu, seu boneco arrombado. Gente, ó, peguei uma casoca aqui arregaçada, já. A casoca, recarrega de novo, que não carregou. É igual o carro velho, profissional, né? Carrega de novo. Três vezes pra recargar. Nossa, sem risco de jogo. Jesus, iscarele, iscarele. Caralho, tem um mochilinho não. Porra, caralho. É, galerinha. Vou fazer um lootzinho rápido e meter o pé, hein. Segunda vez que eu acho municione 556 do lado de uma 12. Ó, tem ump aqui. Vou trocar por ump. Tem AK aqui, quem quiser. Não tem nada aqui, onde eu tô, nessa porra. A casoca. Caralho, esse foi o restaurante mais miado que eu já lutei. Olha aí, não, o que você acha a mira. Não, o que você acha o... Caralho, porra, tem um iscarele aqui, mas... O que é isso? Olha lá, vagabundo. Tá transmitindo aí, deu? Tentei, né? Não sei se tu acha que tá. Ah, esse PC também tá pior que o do White também, tá doido. Agora eu peguei isso. Carregador, clickdron, caralho, velho. O jogo atualizou, mas as palavras ficaram em inglês. Porra, cadê a mochila? Quero só a mochila, velho. Quem é que é o SKS? 5,5 mil ali. Tá, pelo menos... Achei um pochete aqui, né, filho? Pochetezinho. Pegar um colete já... De cearense. Um coletezinho só pra... Cochete de cearense, negada. Achei ela. Pega o restante da 5,5 mil aí, tá daqui, né? Olha que fordito. Pra onde que eu vou agora? Vou pra cá. Porra, não tem uma porra de uma arma, velho. Vai se fordito. E a AK onde eu tô ali, filho? AK não é arma, velho. Pô, velho, quando eu começar a fechar, a gente mete o pé, cara. Porque... Se não tiver na frente do cara, você fala isso, bô. Pega e fala o SP. Fala que AK não é arma, não. 8x, vou botar o tiro na minha UMP. Nossa senhora. Aí você tá igual, você virou Thiago agora? Se você não for usar depois, aceita ela aí, que eu tô de AK não é ventilado. Ela tá silenciada, velho. Thiago entendi que ele acorda, mas eu tomo o remedinho dele e fica meio doido mesmo. Mochila 2 aqui onde eu tô. Filho, o Lancio não curte a 8x, velho. Se eu achar uma 4x, eu troco ele. Vou colocar na pistola. É a mochila onde eu tô aqui. Susto, velho. Ô, carro, velho. Procura carro aí. Esse é o problema dessa cidade, maldita. Não tem carro, não tem carro. Se não tiver carro, pô, sai até pro lado. Se não tiver carro, pô, sai até pro lado. Não, não. A gente vai ter que ir de barco, velho. Isso eu já falei desde o início. Você já achou o barco ou não? Não, no galpão costuma ter negócio. Não, não achei não, mas é, eu sei onde tem. Então vai logo, vê lá se tem. Na praia, logo aqui na praia, que tem que vir logo lá pro barco. Nossa, tem 9 meninos até, tá na bunda aqui. Opa, tá bom. Já tinha 4x aqui, munição. Agora eu vou procurar o barco, velho. Só arrasta isso. Aquela hora também a gente tem que jogar... Ah, tem um barco aqui, achei já. Achou? Tem que usar mais granada, velho. Dei Thiago, Thiago pra lá. Aquela hora ele tinha jogado uma flashbang, né, com a casa ali. Ó, a gente já tem que sair, tá? Eu acho que a gente já tem que sair, é só isso. Galpão, vocês foram no galpão? Ninguém foi no galpão não, né? Acho que não. Pô, fala com vocês, não é bom. O personagem tá mais lento, velho. Pra correr. Vocês tão querendo capacete 2 ou não? Eu quero. Aqui tem, ó. Eu tô. Pô, tem um SKS aqui, velho. Lancho pra caralho de mim ainda, velho. Tá marcado de verde aí. Caralho, eu vou voltar. Tem, eu falei, pô. SKS não é bom. 16 aqui também. Caralho, tá muito bom. Pô, já não achei, gente. Seria tudo coisa que eu deixei. SKS é foda, velho. SKS é difícil. Pô, não sei nem se vale a pena voltar, vale? Difícil se acertar, você jogar com ela. Pô, antes, primeiro andar, segundo andar. Tá no chão, velho, no chão, numa casinha azul. Velho, o personagem tá muito devagar, velho. Tá muito devagar. Ó, a gente tem que ir pro barco, hein? Urgente. Nossa, eu tô correndo aqui, parece que o cara tá andando, velho. Tu pegou essa porra, não pegou não, cara? Casinha azul. Duas casinhas azul, aquela aqui não tem porta, que é um tipo de depósito. Escuta aqui, colete 2, é onde eu tô. Onde eu tô também, tem um capacete 2 aqui, ó. Deixa eu cuidar pra trás aqui, ó. Tem uma 762, tem uma iscarela e uma munição aqui, tinha. Nessa mesma casa. Sério? Velho, eu acho que eu... Cadê o barco? Acho que eu cair da partilha. Vamos pro barco. Caiu, cara. Já tô indo pro barco, já. Tô esperando voltar aqui. Ah, ainda tem aí ou ainda é a iscarela, não? Tá lá ainda, cara. No verde, é? É, lá naquelas casinhas que tu marcou. Cadê o capacete 2 antes? Já peguei. Porra, tem um ali, vagão. Tem um aqui, Edelmar, o capacete 2. Nossa, esse cara tá muito devagar, velho. Meu Deus do céu, olha aí. Caralho, velho. Vocês tão voltando tudo de novo, velho. Deixa eu guardar a arma, velho. Ele vai correndo sem arma. Nossa, mas o cara, o personagem ficou devagar, velho. Tiago, voltou não, Tiago? Voltou não, velho. Caralho, então já era, velho. Vamos sair pro lobby mesmo. Não, pode puxar aí, pô. Vai, vai, vai. Cadê o Aito, o capacete? Pau, já não tinha, velho. Não, o capacete... Não, o Aito pegou. Capacete eu peguei. Falando de carele. Tá no mesmo lugar que você marcou. Vem aí na casinha do lado. É na casa azul. É na casa azul. Vai embora, é que eu já era aqui. Mano, você tá discutindo de lute até agora. Cadê o barco? Já tô no barco, só vinha atrás de mim. Vamos embora, vamos embora. Ó, esse cara tá muito lento esse personagem, velho. Ah, sai pro lobby é melhor, velho. Não, pô. Não, já luteou, velho. Chega a partida, pô. Que a gente também não sabe se vai dar certo não. Ele tá longe pra caralho, velho. Não, vamos embora, só. Vamos embora. Ó, às vezes o Tiago volta daqui a pouco. Quem é que o Demi que vai... Quem é que o Demi que vai na cadeira, mano. Vem pra cá, ó. Que isso? Tem gente aqui? O barco rápido, e esse? Tiago caiu de vez agora. É, agora foi pro menu mesmo. Já tá aqui. Então, esse aí faz parte na terra de dois. É, esse aí tá me controlando aqui. É. E aí, E aí, E aí. E aí, E aí. Por aqui, né? É. E aí, azul. Ah, um que pega o 8x, não, velho. Eu imaginei que o 4x é a terra. Pô, a mira é maior que a arma, velho. É o 8x, velho. O 8x, vai bater na pedra aí, vai bater na pedra aí, vai pra direita. Não, tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Você tá indo reto. Eu tô vendo, porra. Tô vendo, caralho. É isso aí, ué. Esmoraliza essa caralho aí. Vai pra direita, velho. Cheio de pedra aí. Vai passar aqui, porra. Confia, caralho. É, tô pegando droga. Tô pegando droga no GTA. O gás é mais rápido do barco, velho. É. É, ué. É que a gente tá longe pra caralho, velho. Por isso. O branco, né. Ó a velocidade, esse bicho fácil. Não, velho. Vamos andar aqui, calma. Vamos ver aqui. Eu tô tentando, talvez, esse bicho aqui. Saí um pouco da praia aqui, eu vou tomar bala aqui. Não, eu acho que você nunca andou de barco, não é? Oi? Acho que você nunca andou de barco. Você vai com barco na via da praia, você tá andando. Você vai encarar esse barco aí. A gente vai morrer se chegar lá, que é a próxima. Se a gente parar e ir lá, não. Ir lá, não é? Nada. Ih, pudeu. Também só tem o... Só tem ligadura aí, tem até um notebook aqui, mas... Tá pra direita aí, mas. Direito, vai... Gente, o gás vai ir na porra da água, velho. Ih, é, não vai dar não. E dá a volta. Ou eu descer aqui e sair correndo. Nossa senhora. Vai, vai olhando pra praia, vocês acham o carro. Dá a volta ou desce aqui e sai correndo? Ó o carro ali, ó o carro ali, ó. O carro ali. Cadê tu? Sai ainda. Corre, meu filho. Caralho. Pô, esse cara ficou muito devagar, filho. É, percebi aqui agora. Alguém dele tem, eu já pilotei muito já. Não, vou relar primeiro aqui, filho. Entre lá, malandro, entra aí. Ele não tem nada pra relar, não. Eu tenho aqui, velho. Calma, velho. Caralho, mas aí... Porra, mas aí tu vai sobreviver e a gente vai morrer. Não, tem pra vocês dois aqui, ô. Aí, ó. Ficha um pra cada um. Ai, ai, ai. Tô usando ligadura aqui. Vai, vai, vai. Meu Deus do céu. Bora, cara. Bora. Caralho, Jamal é o Warren Buffett dos kit médicos. É um shift, cara. Kit mesmo, tem kit aqui pra caralho. Mas eu não tenho, não. Mas eu vou dar pra cima. Eu faço doações. Ó, tá vendo a transmissão, hein? Sessão em rilamento. Vai embora, vamos lá. Vai da bomba, velho. Vai pra azul, velho. Fica no meio de bomba, não. Tá saindo da bomba, meu filho. Olha o mapa. Não, velho. Pode ir. Bomba não é assim, não. Venta porra, segura o carro aí. Ai, olha o dano que o carro me deu, velho. Olha isso. Eu tô reiuda. Já gostei de quatro meses, precisando aprender a jogar. Olha isso. Olha o dano que o carro me deu, velho. Doido. O carro deixa na banguela. Pô, que bom, velho. Pô, que bom, já tive que usar meu... Tá doido com a 6, velho. Bora, 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 bora. Vamos embora. Vamos embora, bora, bora, bora. E, de, cair e, de, de, levantar. Vamos, 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 vamos. Nossa, mira bugou pra mim. Ih. Pra mim também. O patinho não tá pegando não, não dentro do carro não. A menina da mira bugada. Que merda. Que merda. Caralho, foscaram que nem eu tava morto, fiojão. Para no verde aí, vai. Para no verde aí, vagabundo, na funerária aí, olha lá. Só direto. Vá, filho, vai. Em todos os lugares é funerária, até hoje eu não sei o lugar certo a funerária. Não vai ficar rodando bem, mas ele não volta pros caras tirando a gente, não vai parar. Vá, 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 vá. Caiu. Caiu, 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 caiu. Caiu, 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 caiu. Não, não, vai lá não, vamos ver se os caras vão vir buscar ele, pô. Ah, para né, velho. Para, para, para. Tem uma bala aí agora, quer ver? Não, não é assim não, é o loot aqui, olha, loot. Ai, loot. O cara abandonou os amiguinhos, velho. Olha lá, não voltaram não. Oh, tem dump aqui. Ai, loot. O cara abandonou os amiguinhos lá, velho. Vim saber. Morreu, morreu. Foi o carro que passou, foi? Foi. Os caras não pararam não. O amiguinho caiu e eles foram embora. Foda-se. Guerra é guerra. Tá jogando... Tá jogando... Aquele bagulho lá marcado. Tá jogando... Guerra é guerra, velho. Velho, o gameplay ta muito lento nesse jogo. Ficou muito lento, na boa. Pior que eu não fui reparar as coisas assim não, cara. Muito lento. Nada de bom aí, né? Nada aqui. Oh, o carro vindo. Tô escutando outro carro. Tem um fuzil aí só pra não. Tem um fuzil mesmo, velho. Tem não. Aqui é igual a Marquês de Sapucaí, né? Você tá sem nada, oh? Pega aqui então. Tô de ump. Pega aqui então. Pega aqui, oh. Tem um facão. Tem um facão. Tem um facão, não? Deixa eu carregar essa porra aqui. Se eu não cair, né? Vai, peraí. Onde o facão? Tem 762 você? Munição ou não? Não, tem o 756. Não sei, não tem meta. Pega aí, pega essa porra. Pega essa porra toda aí logo. Me dá um 9mm aí então. Ah não, tu já... Não, pode ficar aí, pode ficar. Relaxa. E essa onda daqui é a hora que eu achar 5, 5, 7, 7, 7, 7, 7. A hora que eu pegar 9mm eu pego. Tu quer carregador estendido ou não? Quero. Toma aqui, oh. Pega aí. Vou equipar direto. Tu quer mais 9mm? Me dá um pouquinho aí só pra eu ter alguma coisa. Tô sem nada de 9. Dropei aí. Tá ótimo. O gás tá vindo em. O gás tá vindo em. O gás tá vindo. Não, o gás tá vindo. Beleza, deixa ele. Tô safe. Vamos ficar aqui esperando? Sim. Sim, sim. Salabinho. Nossa. Lá do lado da cidade. Já marcou, né? Não, marcou só. Marcou no meio da estrada, pô. Cara, eu marcou direção, velho. Não marcou. Vamos parar aqui, no meio. Eu marquei vermelho e é no meio. Se vocês quiserem ir. Bora, 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 bora. Se vocês quiserem ir, é lá mesmo. A câmera voltou aqui pra dentro do carro. Caralho, tô sem nada. Na mochila só tem munição e ligadura, só. Mais nada. Aperta deleta aí, White, pra subir. Vai subir tudo, velho. Marquei a casinha, velho. Casinha lá, ó. Ah, tu quer marcar aí? Vai te marcar algum meio, já. Vamos embora. Tô sepa no telego lá, né? Tô sepa no telego. Ih, tem play lá. Porta aberta. Para não, hein. Vai embora, vai embora. Ih, ó. Carro e tem porta aberta. Com certeza está ali aí. Uou! Porra, não for. Não, não for. Tem uma grana na gente. Nossa, doido. Ai meu Deus. Para aí, para aí. Para, 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 para. Igual João Kleber. Para, 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 para. Vamos ficar na casa ou na torre? Na torre, né? Na torre, é lógico. Vou nem lutear embaixo, velho. Subir direto. Opa, uma escarela. Agora sim. Pode pegar aqui, White, de volta. Tua... Tua AK aí. Vai. Pegar aqui. Pegar aqui. Ó, eu estou olhando. Beleza. Ih, peguei a escarela. Me dá a escarela aí. Oi, irmão. Bota aí, está no chão de novo. Está no chão de novo. Me dá a escarela aí. Ganança, hein. Cadê a? Cadê a AK? Tu falou que ia me dar. Para de olhar, velho. Olha os caras aí, porra. Ó a munição aí, ó. Da AK. Valeu. Cadê a munição da escarela? Ele estava aqui. Não, não trocou a munição de escarela não. O gato comeu. O gato comeu. Não, a munição da escarela estava aqui. Quem foi que pegou? Sei lá, eu não sei. Não peguei nada. Quanto de munição? Eu não peguei nada de munição não. Você está sem nada de munição? Estava aqui a caixa de munição, pô, perto da arma. Peguei não, velho. Eu nem vi a arma que vocês estão falando, velho. A arma sem munição é foda, hein. Mas tu está sem munição? A munição estava aqui. Alguém pegou. Eu não peguei não. Está com quanto aí? Está com quanto aí? Eu estou com 30 e 50. Caralho. Vou te dropar mais a 20 aqui. Sério mesmo? Deixa que eu dropo aqui também para ele. Então, eu dou para 10 ou eu dou para 10? Que dois pentes que eu tenho? Também antes. Dá para dropar 30 aí, ó. Valeu. Estou pegando. Ah, então fica lá. A gente pegou esse da puta safado. Eu só peguei a arma, velho. Você é safado. Você pegou tudo. Vamos concentrar aqui. Deixa eu ver. Não, da praia não é. Não, gente. Fica um aqui, senhor. Vai vir de W. Fica um aqui, ó. Vai ficar na porta? Não. Aqui onde eu estou aqui. Beleza, estou aqui já. Aqui não é o melhor lugar, não. Mas... Vamos ver se eu vou dar essa safe. Obrigada, na cadeira. Não era bom nem ficar em pé, hein. Não, fica em pé não. Vocês vão tomar tiro de longe aí. Estão com o capacete 1, velho. Aí, estamos safe. Agora eu devia ficar aqui não. O que vocês acham? Não, fica aqui ainda, velho. Continua aqui, continua aqui, cara. Tem 42. Caralho, 42, velho, maluco. Não, não vou chegar com o fotão nos 20. Você vai vir. 20 vai morrer de tiro aí. Eu tô de 8 Estou de 8 Estou de 8 Estou de 8 Essa porra dessa janela Tua palha Eu vou quebrar a janela aqui Espera ai Errou Olha aí Tio Mar Estamos no quarto ali Tá bom a posição está boa Mano você vai ver Nossa, vai morrer muito nego agora Vai morrer uns 10 caboclos 10 caboclos 10 caboclos d'água Ah, o vagabundo lá no 15 Correndo Nem vou dar tiro nele Dois vagabundos lá Nem vou dar tiro, eles vão morrer tudo 34 nego vivo O que vocês acham? O que vocês vão fazer? Dar tiro no último, só dar tiro se entrar aqui Ou dar tiro se passar na frente? Cara, passar na... Só entrar, né? A gente tá com pouca munição É, essa parte tava perdida Falta só 30 O carro aqui embaixo denunciou Mas, tá bom Ó, o cara com o Snipe testando Tá deitando o cabelo lá SKS, ó Deitando a garrafinha A garrafinha tá deitando o cabelo ali Ó, o gás vindo, ó Nossa Carro lá no S.W Ó, SKS cantando Igual Pavarotti na Itália Ó Tira aqui perto aqui no morro, hein? Tira aqui no morro Tem, deixa os caras se foder, é isso Olha lá, o cara correndo lá no NE, olha Só com essa mira aqui na janela lá tampa, velho Não dá pra você enxergar não, entendeu? O Anderson, cuidado que do morro acerta aqui a gente deitado, hein? Tô dando olhado Olha os caras vindo Tem cara vindo aí do seu lado aí, eu acho Aí na janela da direita aí, ó No NE, ó Tô vendo não Vai chegar aqui agora Hum Só olhar o Só olhar a porta Eles vão ruxar aqui, ó Atrás da perna no NE Deixa eles acharem que não tem ninguém Vai só atirar sem entrar? Então, só atirar sem entrar É, deixa esse quietinho Relaxa Tá vindo mais negro atrás Tá vindo um mulão Vai passar perto do 6 aí, ó Tô olhando a porta aqui Nossa, tá passando um mulão de negro, velho Na esquerda aí, ó Direito do 6 aí No NE 3, 4, 5, ó Vai subir Tá subindo um jeito demais Tá parecendo ter... Ah, favela, ó Tá tomando tiro aqui já, ó O cara tá tomando tiro Ele tá correndo como um doido Lá de cima, ó lá aí Ele tá trocando com outro APT, ó lá Deixa eles trocar 25 já, hein, ó aí, ó Deixa eles trocar Eles estão trocando aqui com outro APT Eles vão morrer, ó Ó Deixa eu largar um arco aí Que eu tô de silenciador Não, não Larga não, larga não Larga não que eles vão morrer tudo Eles vão ruxar aqui Tô na porta Tão vindo pra cá Tô na porta Não vai não, vai não Fica quieto, fica quieto Vai passar, vai passar Tá passando, hein, filho Tá passando 300, 300 Tá passando 300 aí, olha aí Vai ruxar aqui, velho Os caras vão ruxar aqui Não tomar muita bala Oh, guys Cuidado aí Nossa, tem um muito fácil de matar aqui, cara 1-9-5, calma Já tá tomando um tiro de alguém Deixa eles, eles vão morrer Quer matar antes? Não, 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 espera 30 segundos Tá muito fácil Pode largar, White Tá correndo, vou ter que largar Já foi, já foi Agora tem nível aqui, 300 Aí, lá Larga o açaí, pode largar Sai, sai, sai Pelo amor de Deus Eu dei tiro demais no cara Vai lá, vai lá, mete as caras aqui Calma, tô tentando ver onde que ele tá Tá no muro da casa ali 30 segundos, hein, 30 segundos Tô vendo Ah, tomar no cu do cara, velho Temos que sair daqui, hein Tá ali 20 segundos Já petei inteira ali Petei inteira aqui Petei inteira A gente tem que sair, velho Não, vou ter que dar tiro nos caras ali, filho Ai, derrubei um, derrubei um Calma, calma, calma Vamos sair agora, antes Pera aí, deixa eu relar Morreu, morreu, morreu Tem nove negros, tem nove negros vivos Deixa eu relar Vambora, vambora, vambora 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 Vai, vai, vai Abre aí, abre aí Abre porque eu tô olhando Tem um filho da puta aqui ainda, ó Bora, 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 bora Olha os caras lá Ai, derrubei um Ah, vou morrer pro gás Vocês não falam dos caras tão, porra Ah, vou morrer pro gás Vou morrer pro gás Não tá aqui perto, é de Omar Ah, nossa, velho Nossa, velho Jogamos demais agora, ó Cinco negros vivos Bicho, eu saí da casa sem falar, porra Quatro negros vivos, ó Só fui me fuder Você falou, tá no morinho lá na casa, lá, mas Pô, não dá pra você pular com aqueles caras ali, não, filho Tinha muito negros ali Tem que falar, ó 210, tem uma casa, tem uma PT inteira lá Aí eu saio, aí eu vejo, né Sai, sai, sai Ah, velho Acabei de falar o que eu fiz agora Pelo amor de Deus Falei com o Art, o Art, viu aí, ó Viu, pô Pô, foi doido Eu tava olhando a bosta, velho Eu não tava olhando onde vocês estavam olhando, não Eu ainda falei, ó Tem uma PT lá na casa, lá, ainda troquei Faltou de água aí, ó Tchau, tá aí Já atualizou os drives aí, cara Thiago Rage Rage Man Caralho The Rage Man Bora, Rage Man Bora, Rage Man Porra Desenvolvidor, filho da puta Caralho Puta que pariu Caralho Já tomei dano Caralho Filha da puta O cara tá rindo de mim O cara tá rindo de mim lá agora Puta que pariu Ah, Jesus Toma conta Tiago Tiago não deve tá aí não Ah, manda um WhatsApp Tiago Caiu, ele caiu Deixa eu ver aqui Vai reiniciar Deve reiniciar Aí, uma maldita PC Xuxa Vamos PC Xuxa Terminou aí? Bora, Rage Man Não, pera aí É, porque eu consegui instalar o drive aqui Agora eu pedi o reiniciar a última vez Nossa senhora Só um segundinho Esse PC dele, filho É um caso sério Isso é mistério É só dizer que tem Aí, hoje Essa semana Tem uma rodovia Uma rodovia não Uma estrada aqui Que é Perto da Mangueira, né Que os caras fizeram Fiscalização pra tirar Os lava-jato Candestino Que tinha lá, né Os caras botavam O lava-jato Na faixa da pista Tá ligado? E usavam Água Candestina, né Água desviada e tal E aí A Globo foi lá Fez a importagem E tal Aí a prefeitura Foi lá com a polícia E tal E tirou os caras Um dia, um dia Voltou todo mundo No outro dia A Globo passou lá de novo, velho Lava-jato Lavando o carro Da prefeitura lá, velho Fiquei noção No Rio ninguém paga água, não O Rio é proibido Prefeitura do Eu não pago água Eu não pago água É Se você for pagar água Água do Rio de Janeiro Você toma uma multa ainda Você não pode pagar, não É proibido Rio de Janeiro Tá falido Essa porra, velho Os caras O carro da prefeitura Lavando o carro lá Tem uma lei Tem uma lei municipal No Rio de Janeiro Que é Net É net Água e luz É proibido pagar Não paga-se net Água e luz Não Aqui em casa A gente deixou de pagar Já há um tempão Já, velho Só o supermercado E olha lá Mas veio, veio errado A água Veio 300 reais Aqui em casa A gente foi lá Reclamou Os caras Não, a gente vai regularizar No outro mês Veio 1.200 A água Aí, que que você fez É, deu um jeitinho Tá bom, chega Tá bom, parou Não sabe brincar Não paga nem a tarifa básica Mas agora também Não, não Não sabe brincar Não brinca Ué, veio errado Reclamei Reclamei de novo Ah, foda-se Também não pago mais Agora também não paga mais Água de graça É, foda-se Agora Criador de gato Aí, sacado-se Internet Isso é ruim Porque é de graça Também, né Você não quer falar Dos outros, né É de graça Eu sei disso Eu não sou burro De graça É, foda-se Poxa Ninguém faz O TV a cabo, não Não, até tinha gato Aqui de TV a cabo Mas não vale a pena Eu não posso Não assiste mais Televisão Tirei Cara, troca uma coisa Se tu não é verdade Eu também não estou assistindo Televisão mais Olha que não Aqui eu estou pensando 50 vezes em comprar Essa parede de i HDTV aí Eu estou deixando a TV Eu estou deixando a TV ligada Para ir Eu estou deixando a TV ligada Não, claro É, brota uma coisa Eu também não assisti Televisão mais Eu estou pensando a TV Nossa Senhora Nossa Senhora despesas que você tem na sua vida, nenhuma, né? Você deve viver de luz, igual planta, né? E aí, ó, o negócio do... É uma planta, você vive de luz. Netflix é que já tem. Em agosto vai fazer um ano que eu tenho esse esquema aqui, velho. Tá doido. Desde agosto, ano passado, que eu não pago a Netflix. No Rio, o cara ganha um salário mesmo, ele vive bem demais, vai comprar carneta, não tem despesas nenhum. Eu tenho um amigo amigo que casou, aí eu falei, pô, beleza, tu vai casar, vai morar um... Vou morar na Rocinha. Tá maluco, vai morar na Rocinha, menino. Vai casar, pô, tem uma vida nova, morar na Rocinha, é, é, claro que não morar na Rocinha. Não paga nada lá, pô. O salário é todinho pra fazer compra, pra passear, viajar, não paga o que lá, nada. Foda-se. Vai, Ros? Já pulei aqui, ó, na amarela, não sei o que é. A hora que eu vi o Road Rock, né? Vocês são... Vocês são, é, nostálgico, né? Não, o Road Rock é arregaçado de loot, velho. Arregaçado. O que que é arregaçado? É bom ou ruim? Arregaçado é... É rompado, né? É... É... É fudido. Vamos pra Veneza, pra gente vai falar andando. Não, a gente lutei aqui, vai falar não. Não, só falei. Beleza. É Atenas, tá? Tem Atenas também ali. E aqui geralmente tem carro. Não, vamos lutear. Vamos lutear primeiro aqui, filho. Vou tentar lutear lá em cima. Tá todo mundo no colégio estudando lá. Deixa eles estudando. Pô, deixamos o munico passar ali, velho. Os caras morreram tudo, hein? Esse jogo é assim, filho. Chegamos até o final lá naquela partida. Chegamos, chegamos, velho. Falei com vocês, pô. Vale a pena, velho. O... Finalizar a partida. Não, chegar ao cara é fácil. O problema é... Ganhar. Às vezes... Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, você vai trocar com um PT, velho. Aí vem outro PT pra trocar com vocês, entendeu? É assim, trocar com duas. Passou o cara que volta aí em quadro. Deixou o cara se estudando pra lá, velho. Já tá vindo mais um carro. O cara tá achando que tá no MotoGP, né? Tá no MotoGP aqui, né, nós? Correndo igual... Lóris Capirotti. Porra, Lóris Cap... Nossa senhora. Valentino Rossi. Mas no Lóris Capirotti é sacanagem, velho. Nos 90 eu acho que ele corria, sei lá, velho. Nossa senhora, ele tá... Lóris Capirotti até morreu já, sei lá. Ele passou voado ali, filho. Você tá doido. Tinha mão de ueta, velho. Mão de ueta. Lóris Capirotti, caralho. Ué, isso é porque você não é alienação de assistir aí, você tá... Eu acompanhava muito, velho. Ediomar, bebê, caipiroca. Cara, eu tenho mochila aqui não, velho. Para de chorar. Vou pegar uns McDonald's ali. Para de chorar, você começa a chorar, assim daqui a pouco você tá de Robocop. Quietinho, quietinho pra saber. É, tá quietinho pra saber, velho. Tá uma merda isso aqui, tá uma merda. Aí de repente ele fica quieto. É assim mesmo, né? De repente ele tá caladinho, velho. Tá caladinho. É, Ediomar, tá tranquilo aí? Ah, tá maneiro, tá maneiro. Robocop na cabeça, já todo... Pesadão. Tirando onda, né? Tirando onda. Pesadão. Aceito do jogo, velho. Porra, caralho, onde é que desce aqui? De repente desce o nosso lado, tá ele. Robocop é todo pesado, já. Nossa, quanto tempo que eu não desço em Road Rock, velho. Cara, bondo aqui tem uns 5762 revolver. A gente descer direto aqui, velho. Direto. Pra pegar o carro. É. Ou de vez, quando a gente cola aqui também. Tem milho sobrando no holográfico. Aquele colete dois. Capacete 2, carregador ampliado Eita Tá bom né Vocês estão luteando aí E molha essa torre Parece negro Não tem mira nenhuma Tem uma M16 e uma AK Na casa que eu estou aqui É Não tem munição na M16 não Eu estava com 30 tiros Só tinha mais 30 aqui e eu peguei A SKS aqui mas não gosta de jogar com ela não A AK tem bastante munição A AK fica a do revolver né Só acha revolver nessa porra É a bomba da AK é isso né Você não fica sem munição não Eles tem que colocar um fuzil 7.62 que não seja antigo Acabaram de fuzil começou a cair bomba aqui Acabaram de fuzil começou a cair bomba aqui Tá chegando nessa casa aqui antes de ver Vocês estão olhando aí e olham pra essa casa onde eu estou aqui Vai aqui olhar pra aí Vê se tem gente em cima aí Esse negócio de cair bomba é inútil né bicho Não é pra porra nenhuma Só pra encher o saco Já foi luteado velho Já foi luteado? Uhum Fudeu em Onde eu estou aqui Quase, quase, quase A gente chega a bomba A gente chega a bomba A gente chega a bomba Ah Já estou até fora da bomba Estou aqui chorando Na toa Cara, eu luteo essa porra aqui Esse inimigo Eu entendi Eu acho que você achar um K3 Me fala que eu estou precisando O que eu estou precisando de achar é a granada dentro de alimentação Vai pegar o carro lá pra gente hein O 82 aqui onde eu estou, se ninguém tiver ainda Nossa, eu vou pegar agora Tem mais um aqui onde eu estou Motivadores aqui também hein O 82 aqui onde eu estou Novas Novas Tá bem ai Colheite 2 no vermelho Colheite 2 no vermelho Tem uma mochila 2 ali na frente também Na quartinha ali Mas ninguém vai vir pegar aqui onde eu estou não, né Aonde eu estou Cara! Eu estou indo ai Deixa marcado aí Tá marcado Tem outra mochila 2 aqui em cima Holografica Ele quer um Holografica ele, meant Rolo, olho, olho Rolo? Rola Rola gráfica? Rola gráfica Colete dois, aqui tem outro Ele tá muito esqueleto Tô gostando desse tempo não Eu acho que é isso aí Eu ouvi um tiro aí Eu ouvi direção ao colégio Só ligadura gente, não é possível Tenho três kits aqui, posso tropar Onde você tá escolhido? Deixa eu ver, segundo lugar Ah, lembro não não, cara Achei Capa dois, aqui Opa, tô indo Vou meter o pé, velho Vou meter o pé Capa dois no verde aí Eu cheguei bem a minha boca Só pra sair Cara, eu ouvi tiro ali do E 105, não é colégio não, tá É bem aqui do lado Tô indo pegar o carro Eu tô vendo aqui Mas a gente tá achando ninguém Vai andar não é coisa não Pra beleza? Ah, não tá longe O carro tá aqui do lado Não, nós já vamos direto já, velho Só tô sem mira Só tô sem mira, velho Só tô com a mira Tô com o laser aqui, vagabundo Só tô com a laser Cadê o carro, velho? Tá ali, ó O que tava de carro aí? No W Só ia andando aí pela estrada Aí tá no W Ah tá, vou chegar aqui Ah, tá vindo pra garagem aqui, pô Já tô aqui expondo vocês só Vambora, vambora Vambora Não vou botar a cara ali sozinho Que eu não sou besta Vem Watt, cê medroso Pra todo mundo chegar Pra todo mundo chegar, ô louco Pô, tá quebrando, velho Tá, é, é aqui perto mesmo Aqui não é mesmo, velho Deixa eu pegar esse carro Vem pra onde? Ah, vou pro meio aí A gente não ia ficar em Veneza aqui, ó Não, Veneza já deve ter luteado Deve ter nego lá Pesta da gente danada pra cair Não, agora fica descampado mesmo, velho Mas que isso? Vai deixar de amar? Não, eu não ligo não Só tô te avisando Nossa, tem que ser retardado Não, mas eu tô te avisando só, né Ó, o cara morreu de aqueda, velho Ó, cê morreu de... Cê nem caiu, cê caiu cê já morreu no ar Ó, vai pra onde aí, hein Pega a estrada aí, pega a estrada aí Eu não vou na ponte Ô, se alguém tiver 556 pra doar aí Tô com 40, 20 Tô com 30, 30 Deve nenhuma 556 Tô com a casa, velho Casoca Ai, Deus Cês... Cês têm algum plano aí, velho? Só... só pra saber É o que, velho Vou parar esse verde aí, ó Jorge, pum Quer logo pro meio, não? Direto? Não, velho Vamos pra logo pro meio, ó É, melhor já que a gente pegou o carro Vê 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 no V Botar com um cochilo nele, né? Acho que dá Não, esse verde ali é ruíno É, morro É tudo barrancado É, ali Azul É, ali é ruim Pra eu não ver de ruim, cara É, deixei todo o terreno, tudo desnivelado Essa casa do Thiago é essa casa amarela Essa casa não Pera, vê Essas amarelas ali, ó Não, nem essa não A barca é feio A barca é feio A barca é feio Vai ter que chegar na banguela, hein Nossa, esse verde ali, né? Essa casa amarela Ih, não, vambora Essa casa do direito Essas casas aí, ó Vermelha Aqui, ó Vermelha Essa aí, essa aí Eu marquei Vou botar nessa aqui primeiro Tem ninguém não, né? Vou botar ela do outro lado É, tem colete dois aqui Já tem Colete dois aí no chão, ó Uhum Tem M16 aqui, ó Tem mochila 2 aqui Eu quero 556, a M16 eu já tenho Não sei se eu vou pegar ela Tem, tem 30 tiros de 5 que você comer aqui Pegar pra tu Oh, tá seco novo, velho Coloca o vírus Peguei pra tu já Tô, tô chegando aí Ah, tá aqui? Vai jogar no chão Tá aí Agora eu não sei Tô de SKS, não Vou deixar ela aí Jogar de SKS não Jogar de SKS não Não tem gasolina não Tem que ir a pé, velho Vou no banheiro ali, vou no banheiro Pera aí Jogar de SKS que eu tô Ah, tem gasolina aqui Deixa eu pegar gasolina aí, uai Pera aí Pega Foda que eu não tenho espaço Deixa que eu pego então Tô de 3 Pega aí Abastece aqui o carro logo E vamos dar linha Deixa eu idiomar aí Tem outro carro ali embaixo Deixa eu idiomar aí 40, 20 tá foda em Porra Abastecido em E aí Já luteamo tudo Decide aí Vamos partir Vamos ficar Ih, a gente Não tem que partir Tem que partir, né? Tem que partir, vambora Tem que esperar o vagabundo que ele vai cagar aí Marquei Marquei Foda né Marquei Marquei, vambora Vambora Tá cagando a Jammar Pera aí Pera aí Pera aí Vem, vem, vem Jammar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Quer parar ali Não, não, não Vambora 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 Puta Tá aberto Foi luteado e vazado Mas tem que olhar o outro então Vambora O problema é lá em cima, cara Tô olhando essa casa que não veio aqui Vou subir, se eu morrer você me pega Meu irmão, levei um susto, achei que era o cara e o Thiago tá ali Vocês não fecham a porta, velho, nossa Isso não é Tá ali um pouquinho em cima, hein Puta que pariu, vocês parecem analfabetos Fecha a porta da casa como você vê Analfabeto não sabe ler, porra, mas ele consegue fechar a porta Não, fecha não Deixa eu ver aqui também Analfabeto de cabeça Não tem que falar nada, velho Ai, tô aqui desse lado que não vai vir ninguém, velho Quem que é Red Bull aí? Eu Dropa aqui Demora ou não? Vai vir desse lado aqui mesmo, John É, vai dar uma ampliada aqui embaixo Kit Magic Kit Magic, quem tiver Tá querendo demais, velho Ninguém tem 4x sobrando não? Ó, Red Bull aí de chão Nossa 4x sobrando, hein Ué, tô de SKS, pô Espécie de laser é... Já era O Diomar já fez a limpa Oi, Dilma, deixa de ser desgraçado O Diomar já fez a limpa Caralho Cheguei atrasado Cheguei atrasado já era Eu dropei 3, o cara pegou os 3, velho É, chegou atrasado já era O Diomar é complicado, velho Não, tem aqui Tem 2 aqui Quebrar esse vídeo Que se vira embaçado não dá pra enxergar nada Não, pera aí, velho, dá porrada Calma A parede lá, velho Nossa, a panelada já quebrou os 2, logo Se vira embaçado, velho Agora a próxima safe já é a pé, tá? A próxima safe agora é a pé A próxima safe a gente vai tá safe É, calma A próxima da próxima da próxima Isso aí, velho, isso aí Vai fechar aqui, ó Vai ficar um metro Um metro de circunferência vai tá aqui ainda Acredita Acredita, porra Acredita Fé Tenha fé, porra Cara, ficar quietinho, velho Achando que não tinha ninguém A torrezinha ali Pegamos os caras Mas esse jogo tem um tempo assim Nossa, não tamo não, velho Caralho E aí? Vamos arrumar um lugar mais aqui? Vamos logo, vamos logo Vamos logo O negócio aqui ali é plantação, velho Ali tem que ir pra casa Tem que decidir, né? Vamos logo, então Vamos ou não vamos? Ali tem que ir pra casa Vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Vai fechar na praia essa porra Tem que pegar o carro Pegar o carro Pegar o carro Ué, ué, que é isso? Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Alguém pegou o carro Vambora, vambora Alguém pegou o carro Alguém pegou o carro Vambora Alguém pegou o carro Fudeu, então Volta pra casa Volta pra casa Que volta pra casa, velho Tá bom Passejo Vamos pra sexto Eu quero ir, mas o cara tá Metendo um tiro aqui, velho Ah, velho Vou entrar e vou ficar olhando aqui de dentro O cara furou o pneu do carro, filho Tá, decide aí Vou subir e vou tentar olhar aqui pela janela Filho da puta, velho Tá sucranido O cara tem visão do carro, hein Ó o drop aqui, ó SE Tá, galera, mas a gente tem que decidir logo aqui A gente ir embora Nossa, agora fudeu tudo Não, a gente tá perto Vamos pra sexto Vamos pra sexto Vamos pra sexto Vamos pra sexto Esperar Esperar ele Ele na safe Ou então o Ben tá aqui no mato Fica aqui deitado esperando fechar Não, ele tá vendo a gente A gente vai deitar e... Ó Tá tomando Tá tomando Ele tá aqui, ó De onde? Eu acho que é Já vi Quinze 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 Tras da árvore Lá da árvore Quinze Eu vi Caralho Caralho Peraí que eu vou aí Tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui, velho Tem um cara aqui Onde, aqui, onde? Aqui embaixo 150 140 140 140 Tô suprimindo ele 150, caralho Matei, matei, matei 150 matei Se tiver outro Agora é lá na árvore, lá no N Vou suprimir e você levanta Matou todo mundo Nossa, tô tomando Ai, tô tomando Que da onde agora? Ai, ai Morreu geral, né? É, a gente tem que ter ficado quieto ali por enquanto Caralho, o cara me acertou, velho É que... O cara sabia que a gente ia... Cala o cara lá, velho Agora ele tá trocando tiro com os caras lá de cima Ele tá morrendo É, é Falou Falou